Então, porquê havemos de começar? Ora bem, o papá costuma ser dominado por uma ansiedade incapacitante. Ela tem razão. Oh, ansiedade incapacitante, adoro! Então, qual é a sua primeira memória do Bill Green com ansiedade? Lembro-me, quando era criança, costumava ir ao prado por detrás do estábulo apanhar flores silvestres. Um dia decidi apanhar um ramo para a mãe. Estava tão ansioso para lhe oferecer as flores, mas quando ofereci... Por que raios é que me trouxeste um monte de erva? A mãe fartou-se de me dar na cabeça e fiquei a saber que há uma forma errada de apanhar flores, há uma forma errada de fazer tudo, uma forma errada de cozinhar... Está ali o código do papá! Está ali a falha! Uma forma errada de... Não faz mal. Eu já nem sequer me lembro do que é que estava a falar. Uau! Isso é incrível! Espero que resulte tão bem no problema de controle de fúria da vozinha. Eu não tenho dificuldade em controlar a minha fúria. Só digo as coisas como são. O mundo está cheio de pessoas incompetentes. Adoro o mundo e as pessoas que vivem nele. Incrível! Tu sabias exatamente como arrancar a fúria da tua avó! Eu conheço a minha família. Já é a minha vez! Bem, parece que és só tu que faltas. Sim! Ouve, Cricket. Fala-me da tua infância. Vou começar pelo início. O pai estava a tentar fazer-me dormir a sexta da tarde e não tinha ideia do que o esperava. Cricket! Eu era esquivo, traiçoeiro, traquinas, nato. Bingo bingo! Eu era incrível! Um gênio de criança e estava só a começar. Vejam só estas falhas. Ganhei o Jackpot! Haha! Eu podia falar sobre mim para sempre! Na verdade, gostava de ouvir alguém falar sobre os seus interesses. São só estas falhas, Tilly? Estas são as maiores. Mas se o objetivo é eliminá-las todas, podemos ir mais longe. Eu gosto de esculpir madeira no meu tempo livre. Interessa, vou repetir. O que eu mais gosto de fazer é ajudar as pessoas. Honestidade! Não gosto nada de partilhar. Egoísmo! Tem luzia! Insegurança! Hora de moda! Chefe de confiança! Na adolescência! Parece que já está. Agora vamos ver como interagem no ambiente natural. Ah? Como sabe como é o interior da nossa casa, Gwendolyn? A Big Tech conhece o interior de todas as casas de todas as pessoas. Ah! Ah! Ok. Muito bem, pessoal. Que planos não caóticos temos para hoje? Eu vou preparar umas bolachas deliciosas. Prontas a comer! Hum! Obrigada, avó. Ah! Oh! Oh! Desculpa, avózinha. Espero que não estejas zangada. Não te preocupes, querida. Que avó horrível seria eu se me zangasse por uma coisa tão simples como essa? Bolachinha nato linda, avózinha! Oh! Vou recusar educadamente, avó. Agora desculpem que vou fazer as minhas tarefas e tentar não incomodar ninguém. Hum? Espera, filhote. Há mais coisas na vida além do trabalho. Porquê é que não vamos à marina e alugamos uns jet skis? Eu vou respeitar e obedecer à tua vontade. Se há coisa que eu adoro, é experimentar coisas novas. O que achas tu, Tilly? Sim, acho bem. Continua a divertir com os Gris na Cidade Grande, no Disney Channel.